A CIDADE NO BRASIL 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 É, meu filho, aqui é Avenida Q, né? De Quinta. Baraihan! Olha, já é uma toca de aluga, ou seja... Calma, que não é bem assim, tá? A gente está na onde? Tem que falar com a zeladora primeiro. Já falou com a zeladora? Não falou com a zeladora. Pega um chinelo pra você. Gisele! Chega mais, Gisele! Tô indo, porra! Meu Deus, é a Bia de Chiquititas! Pois é, eu sou Gisele. Ou, pra quem insiste, a Bia de Chiquititas. Já fui, celebridade. Mas hoje em dia, ninguém mais quer saber de mim. Tem a zeladora dessas pelucas. Que merda de cê tá? É, com certeza, você é meu. Mais feliz. Na verdade, mais feliz. A vida aqui, eu sei. Tô chorando. Bem-vindo a vida daqui. Mas diz aí, simpatia, não é quanto é o teu nome? É, Guilherme. Ah, prazer, meu abraço. E aquela beira zelifônica ali, que me manda as deuses, é a minha mãe. Oh, não por isso. Então, por exemplo. Meu nome é Neuza, mas eles me chamam carinhosamente de Japoneusa. Mas, Dória, você é muito bonita, gatinho. E tá sorteira? Tô. Era também. Para, Neuza. Nossa, mas como é que eu esqueci? Aquela ali é a Katia. Ela mora no prédio aqui perto. Oi. Oi. Pô, Tony. O que eu já falei sobre lixo? Bom dia, né Tony? Ah, desculpa aí. Mas eu não tô com o tempo. Eu tô ocupada aqui. Oh, não se meta com ele não, porque ele é tarado. Passa o dia inteiro na internet. Diz ele que fica jogando. Ai, meu Deus. Bora lá que eu vou te mostrar seu apelo. Sabia que muito é importante a morrer aqui? Muito. E aí, Katia? É gatinho, né? É. Então, vai pegar ele. Anda, Katia. Homem gosta de mulher agressiva. E você vai arrumar um emprego, vagabundo? Viu? Ai, uma tarde de tranquilidade com o meu livro favorito. Os grandes musicais da Broadway. E o melhor, nem um companheiro de quarto pra me adazinar a vida. O que mais que eu posso querer? Oi, Roger. Oi, Nick. Roger, você não vai acreditar no que aconteceu comigo no metrô hoje de manhã. Tinha um cara sorrindo pra mim, puxando conversa comigo. Hahaha, nossa, que interessante. Mas tipo, super simpático, sabe? Eu achei que ele tava andando em cima de mim. Acho que ele pensou que eu era gay. E por que você tá contando isso? Eu não tô nem aí. Estamos só o que hoje? Sei. Não precisa ficar mudando de assunto. Mas eu não tô mudando de assunto. Eu só não sei o que deve ser gay que você conheceu no metrô. E se você não percebeu, você tá dando lei. Nossa, não é nada. Eu só achei que a gente podia conversar sobre algo como aconteceu. Eu não quero conversar sobre nada e fim de papo. É, mas Roger... Fim de papo. Roger... Chef Pai! Calma, não é nada. Mas só pra você saber, se você for gay, por mim tudo bem. No seu lugar, eu ia mais dizer que sou. Mas eu não sou. Nick, querido, um tempo, por favor. Estou tentando ler. Chef Pai! Eu sou seu chapa. Coisa chata. Bicho ou não não, discreto ou não. Nick! Porque, no fundo, eu sei que se eu fosse gay, você não me trataria normal. Mas eu não sou. Então, por que me importa quem te abraça por trás? É, como que grosseria! Eu não tô vendo isso. É sério, eu não vou ligar. Vou te apoiar, até te consolar. Você tem tanto amor pra dar. Amigo, eu sei que seu DNA é gay. Eu não sou gay! Qual é o que eu tô fazendo o nosso aí, Nick? É Gisele. De nada. Porque tira aquelas caixas, hein? Era coisa boa? Ah, são alguma coisa que eu trouxe da casa dos meus pais. Ah, bizarro. Ah, é. Ligou aí pra vocês. Conta de luz, de água, conta nu... Você tem dinheiro, garoto? Tem, quer dizer, ainda não. Mas eu começo a trabalhar amanhã de mim. Alô? Gisele Frade, Jatriz Mirim e também... Espera um minuto. É pra você. Alô? É de um emprego, Guia. Olha, não posso esperar pra começar amanhã. Alô? Alô? Desculpa, eu não tô ouvindo direito. Sei, sei. Como é que é? Corte de despesa? Mas como é que eu posso ser demitido se eu nem comecei a trabalhar ainda? Não, pera aí. Não, pera aí. E agora? Como é que eu vou fazer? Não fica assim não, Otávio. E Guilherme? Eu sei, mas você também me chama de Bia. Mas eu sou eu que sou rejeitada. Quando a minha novela acabou e eu era desse tamanho, eu enviei meu currículo 18 vezes pro Bom Dia e Companhia. Mas sabe como dizem, né? Sempre que Deus feche uma porta, ele tranca uma janela. E? Quer um conselho? Não se deixa bater por isso, não. Sempre que a vida estiver é uma rasteira, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Palavras já transmirem que tá sempre caindo de bunda no chão. Janela trancada que nada. Quem sabe não era pra ser uma janela aberta? De repente, não era pra ficar a vida inteira trancada no escritório. Quem sabe eu tenho que encontrar um novo rumo pra minha vida. O que é rumo na vida? Rumo é uma direção na vida. Pode ser um emprego, uma família, vontade de ganhar dinheiro ou de estudar. Cada pessoa pode escolher o seu próprio rumo. E é assim que as pessoas acabam se encontrando um dia. Eu quero um rumo na vida. Eu também quero um rumo na vida. Olha, uma moeda. E é do ano que eu nasci. Isso é um sinal. Agora eu sei que eu tenho que procurar meu rumo. Mas não sei nem por onde começar. Mas eu vou procurar meu rumo. Oi, Katia. Oi, Gui. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Qual o seu rumo na vida? Eu sou assistente de professora do Jardim da Infância. Tá bom, mas qual o seu rumo, seu sonho, sua missão? Ah, gente. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Eu quero saber. Bom, eu... Eu... Ai, meu Deus, eu não consigo. Eu mal te conheço. Fala aí, vai. Tá bom. Bem, quando eu era pequena, eu sempre quis um lugar especial só pra mim, sabe? Uma escola especial. A TV só mostra coisas ruins, mas a maioria das pessoas é boa. Por isso eu queria criar uma escola especial, onde as crianças superdotadas poderiam se desenvolver e ajudar a construir um mundo melhor. Bem, é mais ou menos esse sonho e o rumo que eu quero pra minha vida. Mas olha, eu não sou nenhuma nerd não, viu? Eu gosto de me divertir assim. Mas você é super ligada nessa causa da educação, né? Uhum. Você tem esse lado meio nerd. O Tony do apartamento ali de cima também é meio nerd. Vocês são parentes ou coisa assim? Credo, Guilherme. Eu tô surpresa com você. Isso foi muito preconceituoso. Desculpa, foi só uma pergunta. É, mas esse é um assunto muito delicado. Nem todo mundo que tem algo em comum é parente ou coisa assim. O que você tá querendo dizer? Que eu deveria sair com o parado do Tony, né? Não, de jeito nenhum, viu? Eu acho que eu fui meio preconceituoso, sim. Eu também acho. Você deveria tomar mais cuidado quando falar de algo tão delicado. Olha só quem fala. Como assim? Você e essa sua escola de superdotados. Você deixaria uma pessoa como eu estudar lá? Não, exatamente. Viu? Você também é meio preconceituosa. Todo mundo é meio preconceituoso. Mas nunca a gente vai admitir que é. Quem nunca saiu de um negro, pargo, índio, oriental? É. Olhando assim, todo mundo apronta. Isso que eu nem tô falando de coisas sérias, como uma discriminação no trabalho, no bote. Tô falando de coisas simples. Já ouviu aquela piada? Qual? Então, tem um avião caindo e um só paraquedas. A bordo tem um japonês, um negro e um... E um judeu! As madame ficou contra piada de judeu? Então sim, Barney. Todo mundo conta piada de judeu. É claro que não, eu não conto. Claro, você é judeu. Mas após que você conta piada de loira. Mas é óbvio, é tudo burra mesmo. E você não acha que isso ia ser meio preconceituoso também? É, então você pode até não ser ruim, mas machuca, né? Preconceito não escolhe cor, religião, nem gê. Quem sabe quando a gente parar de fingir e admitir que é babaca mesmo, vai ser a solução. É verdade. Tchau. Hoje, eu tô sentindo que eu tô bem próximo de encontrar o meu rumo. Funcionário público? Não. Ex-BBB? Deus me livre. Testador de bomba. Não exatamente. Eu tô sentindo que tá aqui. No cantinho da minha mente. O rumo que é... Que é... Alô? Bom dia, Katia. Aqui é sua chefe. Oi, Dona Marisa. Bem, como só você sabe, não espalhem. Amanhã é minha consulta médica de cirurgia plástica. Eu preciso que você me substitua nas aulas pela manhã. Eu? Dando aula sozinha? Eu confio em você, Katarina. Você pode até escolher o termo da aula. Obrigada, Dona Marisa. Eu nem acredito que eu vou dar uma aula sozinha. Eu tenho que falar sobre algo moderno. Algo realmente importante. A internet. A internet. A internet é uma revolução. Perdão! E todo mundo agora tá na sua vibração. Perdão! Tem sempre um novo site. Perdão! Uma nova rede social. Perdão! Perdão! Nós costumamos dizer que o que o senhor fala é a internet é atrás de informação. Perdão! Cala a boca, Tonho! A internet é porno. A internet é porno. Pro netinho e pro vovô é porno. Eu não acredito que você tá falando essas coisas aqui. Gente, desculpa a baixaria, viu? Você tá estragando o meu momento. Tem culpa? Eu? Quer dizer, eu tenho culpa? Eu não tenho. Dá pra você ficar quieto um minutinho, por favor? Obrigada. De nada. Não há lugar melhor pra pesquisar. E quem procura sempre vai achar. Perdão! Ih, perdão! O laptop tem. O celular tem. E hoje em dia ninguém mais vive sem apanho. Perdão! A internet é porno. A internet é porno. Que desalmente chama que eu vou é só porno. Que grosseria, seu tarado. Pessoas normais não ficam em casa só na internet pra isso. Ah, é? Então vamos lá, pessoas normais. A internet é porno. A internet é porno. Boca filha na braguinha é só porno. É porno. Não, a internet não é porno. Hum... Hum... Quer ver? Roger, eu sei que você usa a internet pra acompanhar sua conta do banco. Correto. Brian, você compra um monte de coisas no Americano. Eu não tenho dinheiro no mercado. Gisele, você vive para a danoição do mercado livre toda hora. E Guilherme, querido, você me mandou aquela linda mensagem de aniversário do Facebook, não foi? Mandei, sabe? Ah, mas é a mensagem que eles fazem depois disso tudo, hein? A internet é porno. A internet é porno. A internet é porno. Vá pessoal, segura o par. Só porno. É porno. A internet é porno. Ah, rato não. Tá morto? Mesmo assim, não gosto. Pronto. Tudo bem? Agora sim. Obrigada pelo convite do seu casamento. E você vai? É claro, mas sim. Olha amor, chamou um convite de casamento pra gente. Vamos ver quem são os trouxas que vão se casar dessa vez, né? Um negócio complicado, né? Neuza e... Amor? A gente vai casar? Encara isso como uma festa super exata. Ah, que maravilha. Eu acho. É sim. Maravilhoso que você tenha alguém tão especial na sua vida. Amigo, você tá bem? Neuza, você é psicóloga, né? Com diploma, né? Então, você ajuda pessoas com problemas, certo? É, mas ninguém me procura de verdade, né? Eu encontro pessoa, pessoa fara 50 minutos comigo, depois pessoa vai embora e não volta nunca mais. Eu me pergunto, por que será? Será que eu consigo curar a pessoa na primeira consulta? Porque eu sou muito boa psicóloga, né? Por quê? O amigo tá precisando psicóloga? É que eu tenho um amigo. Ah, eu sei. O Nick. Não. Outro amigo. Eu acho que esse meu amigo tem um grave problema. Eu acho que ele é... Eu acho que ele é... Eu acho que ele é gay. Gay! Mas qual é o problema? As gays... As gays fazem muita... Muscuração. As gays fazem muita contribuição pra arte. Mas esse meu amigo não é artista. Ele é de igreja. Hum... Então... Fala pro seu amigo continuar no armário que é melhor pra ele, né? Se não, ele vai pro inferno, né? Nossa, você é ótima. Obrigada. Beijos. 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 Tô bem, não. Ah, o Guilherme. Eu acho que ele gosta de mim. Gostar ele gosta. Só não sei se é do jeito dele ou do meu. Oi, Kátia. Oi, Guilherme. Então, eu tava ali nas playlists e vi um montão de músicas que achei que você poderia gostar. Então, eu comprei tudo nesse pendrive pra você. Ah, que fofo. Você quer pra comer? Alguma coisa? Então, é que eu comi o joelho que não me fez muito bem. Será que após o nosso banheiro? Claro, direito. Obrigado. Bom, ele gravou músicas pensando em mim. Será que eu ia te demonstrar o que ele tá sentindo? Vamos ver. Meu caro amigo. Amigo de fé. Melodo amigão. Que merda, hein? Mas olha... Meu amor. Nosso amor. Mais cheio de amor. Ele gosta de mim. Meu calumbeque. Vaca profana. Diabo de mulher. O que ele quer? Olha só, Kátia. Acho bom você não entrar no banheiro por um tempo. Dando entupida. Estava olhando as músicas aqui. É legal, sim. Já ouviu tudo? Não. Então olha. É o máximo. Eu amo. Eu amo muito. Eu amo muito. Adorei Titenic. Foi legal. Certo. Certo. Você é meu dragão. Não... Não conheço essa não. Cavalgada. Nossa estrada... Explode o coração, que eles estão legais. Tem mais uma ainda. Queria dizer que te amo, né, pessoal? Ai, Gui, nunca o rapaz me deu um presente tão especial. Que bom que você gostou. Mas agora tem que ir. Quero ver se não a gente compartilhar essa playlist com o Nick, a Neuza, o Roger, todo mundo. Ah, tá. Ah, Gui, amanhã vai ser um grande dia. A professora titular vai ter uma consulta da cirurgia plástica dela. Eu vou dar uma aula sozinha. Se eu sair bem, vai ser um grande passo na minha carreira. Olha, Cátia. Eu, Tom, eu quero te dar isso. É uma moeda do ano que eu nasci. Eu carrego comigo pra me dar sorte. E quem sabe pode dar sorte pra você também. Bom, pra mim trouxe. Eu encontrei você. Você tem algum plano pra janete? Vejo umas provas. Já sou de infância, tá rapidinho. Por quê? Ela tá no meu nome, eu vou ver uma cantora nova no barzinho. Você quer ir comigo? Tipo, casal? Eu adoraria. Então, até mais tarde. Tchau. Tchau. As vezes, a noite pode ser muito solitária. Será que o Nick tá acordado? Olha, um unicórnio. Ah, ele tá sonhando acordado de novo. Será que eu posso chegar com os sapatos vermelhos? Eu vou estudar o sacolejão, hein? Eu amo você, Roger. O que você disse? Adoro sua panturrilha. Adoro sua panturrilha. Você tá acordado? Tira a camisa, gato. Nicolas. Será que a gente tem se escondido um do outro esse tempo todo? Obrigado pela noite de hoje, Katia. Foi mais que bom. Melhor do que eu sonhei. E agora eu sei. Quitou esses sonhos que eu sonhei. Você sonhou também. E agora? Ainda mais especial. Esse sonho já é de verdade. Ei, Roger. Tá falando dormindo? Eu achei que você tivesse dormindo e falado. Não, eu acabei de chegar em casa. Você tava dormindo. Parecia que era um sonho legal. Era. Era um sonho muito bom. Boa noite, amigão. Boa noite, amigo. Alô? Boa tarde, Katarina. Será que você se lembra que deveria ter ido me substituir? Hoje pela manhã? Você deixou as crianças sozinhas. Onde a senhora que se meteu? Me desculpa, eu acordei atrasada. Eu jamais deveria ter te contratado como assistente. Você está demitida. Não, mas o que... Você não pode me demitir porque eu me demito primeiro. Não, calma. Você me demite. Assim eu pego o seguro de desemprego. Oi, Katia. Oi, Gui. Acabei de ser demitido. Como assim? Ai, eu odiava trabalhar com aquela margurada. Agora eu vivi de poupança. Mas quem sabe aquele meu sonho? Você escolheu? É. Katia, você é muito boa no que faz. Você acha? Eu acho. Mas... Aqui. Você vai no casamento do Brian com o japonês? Eu estava pensando em que a gente pode ir junto. Nossa, eu sempre falo nesse casamento sozinho. Eu nem sei o que eu falei se fosse com... Namorada? É. Mas então você vai comigo. Vai ser maravilhoso. Meus poderes me foram rechidos. Quanto líder de Chiquititas, eu vou declarar marido e mulher. Ah, foi bonito, não foi, Roger? É. Eles têm sorte de um ou outro mesmo. Você está triste, Roger? Não. Sobre isso que eu não tremo sozinho. Fala comigo, amigão. O que foi que houve? Amorzinho, você não achava o Roger ser meio... É que ele é muito sozinho, né? Roger precisa namorada. Namorada? Está de brincadeira, né? Hoje, sério. O Roger não é tão feio assim, não, né? Não, ele não é feio. Só que eu achei que era meio... Meio gay. Gay! Quer ver? O Nick deve saber alguma coisa. Ô, Nick, vem cá, meu filho. Rapidinho. Fala, pessoal. O que foi que houve? Chuta aqui. Então, não está falando aqui se o Roger é gay. Ah, engraçado vocês me perguntarem isso. Acho que ele é gay, sim. Sempre achei. Nunca entendi porque ele não confesse direito no meio dessas coisas. Então, acho que ele é um daqueles homossexuais, né? Os títulos, sabe? Nick! Então, você pode ter coragem de dizer umas coisas dessas sobre mim. Ah, oi, Roger. Eu estava aqui exatamente dizendo... É, eu vi exatamente o que você estava dizendo. Eu não sou surdo. Eu não sou surdo. Não, Roger. Pois saiba. Saberam, todos vocês. Eu não sou uma sei lá o quê. Errou estilo. Eu tenho uma vida particular. Particularíssima. Que nem mesmo você sabe, Nicholas. Por exemplo, eu tenho uma namorada. Hã? No Canadá. É uma pena que ela more tão longe. Mas na semana do Natal, ela vem me ver, inclusive. Depois, vou lá visitar em Sydney. Mas Sydney fica na Austrália. Agora fodeu. É... É... É em Vancouver. Seja minha primo com o que ela more. Ah, Giro. O que eu estava exatamente dizendo é que eu continuaria sendo seu amigo do mesmo jeito se você conseguir. Nick, é você a foda da porta-merda que eu derrotar. Você está me expulsando? É problema meu. Pode mandar outro cão. Ah, Giro. Espera. Que merda. Eu não queria ficar brigado com ele assim. Agora eu fiquei sem rumo. Rumo? Olha só, Kátia. Daqui a pouco eu vou jogar buquê. Fica de ouro que eu vou jogar no seu rumo. Rumo? O que eu estou também com você? Eu também. O que você vai fazer amanhã? Pô, tem alguma coisa, mas eu não estou lembrando, sabe? Vou jogar buquê. Tá bom, Gui. Depois a gente conversa. É um. Um. É dois. Casamento não. Partado é fango. É tu, hein? Solta aqui, Lilian. Solta, solta, solta. Sai. Vai, Kátia. Olha, Lilian. Peguei o buquê. Bom, na verdade foi outra menina, mas ela era bem pra quem, pra japonesa. Sim. Tá tudo bem? Kátia, eu preciso te falar uma coisa. Você pode falar o que você quiser. Olha, quando eu mudei pra vinda daqui, eu estava procurando o meu rumo. E acontece que a gente tem passado muito tempo junto, você e eu. E com isso eu acabei esquecendo de procurar o meu rumo. Bom, eu não quero envelhecer, olhar pra trás e perceber que eu não encontrei o verdadeiro sentido da minha vida. E? E é isso. Então você não quer mais ficar comigo? Não, não é isso. Ai, que susto, Tati. Mas eu não quero ficar com ninguém até descobrir a minha verdadeira missão. Mas esse buquê... Kátia, você tem que entender que se a gente continuar junto, a gente não vai ser nem amigo com nós de tudo. Mas eu não tô procurando amigo, eu tenho um monte de amigos. Mas você ainda gosta de mim, não gosta? Eu gosto assim. É porque eu gosto que eu acho melhor você ir embora. E você diz, pra você ir aqui? Você entendeu, entendeu? Entendeu? A gente nunca vai saber se valeu. Um grande amor, ou só mais um que passou. Porque tá todo mundo sempre fugindo de alguém. Agora é minha vez que fechar as portas também. Que merda que eu tô. Solteiro, desempregado. Eu tô ficando velho. Aos 22. Oi, Guilherme, tcharam. Eu vim aqui lhe matar o seu astral. Você parece muito triste. Que tal eu pensar numa coisa bem divertida? Tipo, 11 de setembro. Olha o aviãozinho. Olha a gripe suína. Ati. Olha só, não tá funcionando. Gui, você já pensou em se matar? Eu trouxe até uma corda. Eu não vou me percar. Que triste. Será que dá pra você sair fora? Nossa, você tá irritado hoje, hein. Faz assim, eu vou deixar a corda com você, caso você mude de ideia, ok? Tchau. Você tá aí, tudo bom, Guilherme? Olha, já faz umas duas semanas já que ninguém te vê, cara. O que tá acontecendo? Guilherme, olha pra mim. Você tá me tindo com droga, Moreno? Olha lá, hein. Eu arrumei emprego no CVV. Olha, sempre de valorização de vida, hein. Que bonito. Mas cinco pessoas se mataram depois que falaram comigo. Porra. Meu cartão de crédito tá estourado, tô devendo dois meses de aluguel. Minha vida pessoal tá uma bagunça. E eu ainda não encontrei meu rumo. Sei bem como é que é isso. Quer que eu te faça uma piada? Quanto? Então, tinha um polvo no supermercado. E dentro do carrinho dele lá, tinha um ovo frito, uma lata de atum, um vibrador, uma mulher curva com peitão desse tamanho. E aí? E aí que eu não fiz o final. Tem uma sugestão pra me dar? Obrigado. Mas vamos pensar aqui. De todas as pessoas que eu conheço no mundo, você é uma delas. Um moço bonito, inteligente, isso tá um pouco gay, não vou negar. Sai fora. Mas aqui, tomo o Rivotril e vamos sair por aí pela cidade. Peraí, deixa eu pensar. Não. Ah, mas a princesa não pode sujar o sapatinho de cristal, né? Tem o mundo inteiro lá fora pra você conhecer, tem garota demais, rapaz com rapaz, tem flamengo no sinal. Gente, melhor ainda. Tudo bom, Cass? Sim. Oi, Cass. Oi, Guilherme. Faz um tempão que a gente não se vê. Volta logo pra cá, Guilherme. Essa é sua nova amiga, é? É. E por acaso o nome dela é Rumo? Olha só, Cass, eu tenho que ir. Divirta-se. Oi, Cass. Oi, japonês. Ai, eu odeio, Guilherme. Ele tá lá dentro com aquela Mare de Vassa. Aquela lambisgoia, aquilo é vaca, Cass. Mas não é só por isso que ele é mau garoto, não. Ai, eu já não sei de mais nada. Você ainda gosta dele, né? Eu gosto, sim. Olha só, Cass. Às vezes, a pessoa precisa tempo a aprender. A pessoa vive aprendendo a vida toda. Olha, por exemplo, mamãe passarinha. Mamãe passarinha empurra bebê passarinho pra fora do ninho. Se bebê voa, bom pra bebê. Se bebê, cá no chão, quebra o pescoço, vem gato. E come bebê, aí bebê se fodeu. Ai, japonês, mas por que as pessoas não podem ficar juntas e se amar? Isso é disso que a gente precisa. E você acha que ficar junto é amar a mesma coisa, Kátia? Não. Às vezes, amor tá bem juntinho de ódio. Se você ama alguém e vive com pessoa, essa pessoa você já quis estarangurar. Quer fazer as pazes, ficar numa boa, mas também quer matar. E quanto mais você gosta de pessoa, mais pessoa apronta com você. Então, amiga, quando você gostar de um cara, você pega nele, gruda nele, mas não mata ele, porque vai querer seu amor, tá? Sayonara, Kátia. Sayonara. Oi, Gui. Foi bom te ver hoje. Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu entre a gente, mas eu adoraria voltar a fazer cores de amigo com você. Bem, hoje a noite eu vou visitar o terrácio da dificuldade. Eu adoraria que você viesse. Você pode me encontrar lá? Se não puder, por favor, meu amigo. são encerrados e eu sei que te encontro em cima. Aí, amigo, o cogumelinho foi atropelado lá e acabou morrendo, né? Aí, alma dele saiu do corpo, subiu, subiu, foi pro céu para ver se elas não viram nas respetas. E quando ele chegou lá, encontrou assim um monte de cogumelinho, uma coisa linda, né? Aí foi lá e perguntou, ué, mas quem são vocês? Aí eles encontram, né? Uma coisa maravilhosa. We are jumping all, my friends. Entendeu? É verdade essa história de eu ver o tratamento? As semanas têm sido bem difíceis pra mim, Brian. Imagina. Depois que o Roger me expulsou do apartamento. Eu tenho que te agradecer por ter deixado ficar aqui com você e sua esposa adorável. Olha, era justamente sobre isso que a gente tinha que conversar. Pode ir embora agora! Tu não faz nada! Tu não faz nada! Eu não cozinha pra tu, nem limpa a sua bagunça mais. Um preguiçoso já tá bom demais pra mim. Hoje de manhã, eu vou tomar banho e pega sabonete. Me pergunto de onde tá vindo tanto penteiro no sabonete? Caralho! Agora acabou! É, Nito, tirar o penteiro do sabonete é foda, né? Já nos bastos mil. Você tá querendo transformar meu sabonete no quê? Num micro leão dourado? Desculpa aí, não posso fazer nada, não. Mas eu não tenho pra onde ir. Não, mas até a menina lá, Kátia, o Guilherme... Eu já fiquei com eles, eles também expulsaram. Mas o importante é ter saúde, né? Não posso fazer nada, não. Ah, oi, Gisele. Tudo bem? Eu tava aqui pensando, sabe? Eu tô sem lugar pra ficar. Será que não dá pra ficar no seu apartamento até o Guilherme aceitar de volta? Então, como diz, não? Não? Mas eu já pedi pra todo mundo. Se você não me aceitar, onde é que eu vou dormir? Que tal, Vintamu? Na rua? Você tá mandando virar mendigo, mas é uma vida horrível. Eu tô na merda. Olha só, eu sei o que tá na mesa, viu? Quando a minha novela acabou, o único emprego que eu mei foi de arte e um teatro infantil. Nossa. Mas pensa pro outro lado. Pensa, manda o que você vai proporcionar pra todo mundo, pra todo mundo, pra eles perceberem na merda que você tá. Olha bem você aqui, na merda de repente, e ao te ver assim, rapaz, eu fico, é, como é que chama mesmo? Tão contente. Contente? É a natureza humana Não dá pra evitar É. Já a dentróide É tão bom te ver Se arrebentar Pra eles não é legal. Eu não disse que era legal, mas todo mundo é assim. Agiu quando alguém caiu De bunda na escada E gargalhou vendo alguém pisar Na merda da calçada Ver alguém tomando chuva Da janela faz muito bem É. Schadenfreude Rindo da desgraça De outro alguém Já veio Freud? O que que é isso? Uma expressão alemão Quer dizer, Rida desgraça É, tá sentido É bem quando já alemão mesmo Uhum É isso aí Tchau Vem embora da minha casa Todas as pessoas Parecem formiguinhas Lá embaixo E os corações delas Parecem os corações De cada rapaz Com quem eu já namorei O Guilherme Me deu essa moeda Aquele dia Como sendo da esperança Dos sonhos dele Mas eu não tô vendo ele aqui Em lugar nenhum E ele não me ligou Com o meu pedido É É assim que a gente se sente Quando eu levo o bolo de alguém Eu vou jogar essa moeda fora E fazer um pedido Eu desejo mais que tudo Nesse mundo Encontrar alguém que me ame E que eu ame de volta Lá vai Oi Guilherme Fiquei sabendo que a sua amiga Mari Sofre um acidente Vim saber como ela tá Tá, tudo bem Mas o que que aconteceu? Um idiota jogou uma moeda Do alto do edificitário Puts Ei, mas pra que você não me respondeu? Como assim? A mensagem que eu te mandei Mas é que eu tô sem celular esses dias Ah Mas como é que tá a vida, hein, Kat? Ah, eu tô trabalhando numa livraria Eu sinto tanta falta do meu aluno, sabe? Claro que eu trabalho cada vez mais Fico cada vez mais pobre Mas e o seu projeto? Ah, tem gente que consegue realizar os seus sonhos, sabe? Mas eu não sou uma dessas pessoas Não fala isso, Kat Mas é a vida Ninguém te ensina quando você é criança Porque se isso nasce A gente não ia querer perder tempo sonhando A gente não ia querer crescer Todo mundo tem que crescer, não é mesmo? Não tem o que? Espera, Kat Olha Eu queria que você fosse feliz E eu queria estar junto Mas acontece que eu nem sei o que vai ser da minha vida agora Olha Me desculpa mesmo ter te magoado, viu? Porque eu acho que você é uma pessoa super especial mesmo E me desculpa também Por eu não saber me expressar direito Gui, você sabe se expressar perfeitamente Mas eu tenho que ir Eu tô atrasada Me ajuda pro sem teto Me ajuda pro sem teto Ah, oi, Roger Será que eu tô ouvindo o vento batendo nas folhas? Não, é o seu velho amigo O Nick Você tá fingindo que ele tá me escutando, né? Mas olha só, cara Que hoje em dia a gente vai acreditar em tudo que você sabe se eu fosse mesmo E eu queria pedir desculpa Se você não falar aqui, acordando Por favor, desculpa Agora que eu tenho um lugar só meu Atrás daquela placa ali Eu vi como é difícil manter essa cozinha Roger, você tá me ouvindo? Me ajuda pro sem teto Me ajuda pro sem teto Oi, Roger Oi, Roger Oi, japonês Tá tudo bem? Neuza Será que eu podia fazer uma consulta com você rapidinho? Claro O que você tem? Só um besteira Namorado É que eu ando vendo todos os meus amigos já casados Você e o Brian E eu me pergunto Por que eu não tenho ninguém? Alguém que me faz sentir especial Alguém que me faz sentir seguro Alguém que eu amo E que me ame também Roger, você é especial Eu sinto muito a pato do Nick Eu sei Ah, quisera eu voltar pro colégio Pra aquela vida simples Onde eu era mais do que sou hoje Eu era mais eu e o mundo era meu Mas agora o tempo passou e eu já nem sei mais de mim Queria voltar pro pátio na hora do recreio Abraçar meus colegas Matar a aula Initar o professor Tirar um zero E só as provas pra me preocupar Um minuto da sua atenção Por favor Eu podia tá roubando Eu podia tá matando Eu podia tá até pedindo seu voto Mas não Eu tô aqui Humildemente Pedindo a sua contribuição Ah, oi aqui Oi, Nick Nossa, você tá um lixo Eu também tô um lixo Na verdade eu tô morando nele, né Mas escuta aí, cara Será que você não pode me ajudar? Como assim? Ah, me dá uma moeda aí Tipo uns dez reais Desculpa, cara Mas eu tô precisando de um tempo Pra pensar em Pô, cara Você precisa parar de pensar em si mesmo Só um pouco Pense em ajudar os outros Só pra variar Tipo eu É isso Eu tava por aí Rodando em círculos E... Onde é que foi que eu cheguei? Em lugar nenhum Agora eu preciso fazer alguma coisa Por algum Por mim? Não Vou levantar dinheiro E ajudar a Cátia a abrir A escola dela Mônica Passa o dinheiro Não dá Eu preciso dele Eu sou sem teto Não dá Eu preciso dele Eu sou sem teto Não dá Eu preciso dele Eu sou sem teto É isso E eu preciso agradar o Roger Pra ele me aceitar de volta Já sei Eu vou arrendir um namorado pra ele Tá aqui, Pet Aqui tem dinheiro suficiente Pra você reformar o prédio todo E vai poder contratar o seu professor E caprichar na sua escola Vocês estão dizendo que esse dinheiro todo é pra mim? Eu nem sei o que dizer Obrigada é bom, né? Obrigada de coração Até os vocês E agora Aproveitando aqui que estamos todos reunidos Eu e meu pastelzinho de flango Aqui temos uma coisinha pra anunciar Mas vai divorciar Brincadeirinha É que nós casaram E agora é hora de mudar pra um lugar bem melhor Avenida P Ah, mas vocês não podem ir embora Mas relaxa A gente ama ter contato Pelo Face, WhatsApp Esse tipo de coisa Mas ainda tem mais uma coisinha pra anunciar Tô iniciando uma nova carreira Nossa, que legal Uhum Como candidato a abrigador O slogan já tá até pronto É se fui pobre Não lembro O que eu farei pra ele Que se for pra fazer graça Que seja num lugar que pague Eu também tenho novidade Agora sou psicóloga de verdade Tenho o primeiro cliente que paga E quem é? Ó, eu não posso arreverar Mas ele vem sete vezes por semana E paga em dia Ele precisa muito do tratamento Eu tô arreviando os problemas dele E ele tá saindo do armário Eu sei quem é Não pode arreverar Mas ele tá bem melhor É o Roger Não pode arreverar Tá na minha escadeira Se matou Tchau Pai para todos Amigo, você tá bem? Eu tô ótimo Gente É perder meus medos E os meus demônios E é bem sim Eu tenho umas coisinhas pra contar pra vocês Primeiro Ah Ela E o Me desculpem por ter sido uma pessoa tão cabeçadora Mas já passou Número 2 Estão todos sentados É uma grande violação Bem Eu Roger Vizinho de vocês Sou gay Surpresa Bem E número 3 Nick Você me desculpa Você é o melhor amigo E eu sinto muita falta de conviver com você Você não quer voltar lá pra casa Se isso te faz feliz Amigo Tem mais uma coisa pra te contar Eu meio que fiz um perfil pra você Num daqueles aplicativos de relacionamento Achei alguém super especial Isso é o quê? Minha marrota que eu tô passada Depois dessa eu tô tomando champanhe Ah Sempre assim Todo mundo renova seus problemas E quem sobra Vélez de gênese Ei Quem é Chiquitita Relaxa Chiquitita Nem a fazenda te quiser A gente leva ao corretivo dos artistas Já tinha sorte de mudança Eu vou logo colocar a placa de alugas De volta E a escola finalmente Eu não tô nem acreditando E sabes quem foi a ideia de juntar dinheiro? Pessoa de amarela Não Foi do Guilherme É verdade? Bom Você disse que não dava pra realizar seus sonhos sozinho Então eu resolvi meter Obrigada De verdade Então Você me aceita de volta? Eu vou estar um pouco ocupada Ah Eu te ajudo Vamos viver um dia de cada vez, tá bom? Ah Olha Uma placa de alugas Gente É a Bia Chiquitita Deu mesmo prazer Bia Gente Vocês sabem quem é a zeladora desse prédio? Tá falando Quanto? A Bia Chiquitita Deu ser zeladora Gente É isso O meu rumo Olha essa garota super nova Sem saber de nada Ela acha que o pior da vida dela já passou Mas nem começou E talvez ela precise de ajuda E quem sabe o meu rumo Não é juntar tudo que eu já vi E vivi E virar escritor de musical Ah Não tô falando Esse menino também está no condurar Com certeza Que não sabia Olha só Eu não sou nem uma garotinha babaca Que não sabe das coisas não E olha Musical é coisa de piado, hein? Mas se puder Ah E aluga-se É com hífen Por que a vida tem que ser tão ingrata, hein? Eu acho que você nunca vai encontrar chupum Tem gente que nunca acha, né? Mas a vida continua Todo mundo é meio assim Insatisfeito Cada qual carrega o nó Dentro do peito Olha só Pensa bem Nada é perfeito Mas vai Passar Agora é festa É o grande final Um happy ending No nosso quintal Tá tudo lindo Tudo certo e normal Mas vai Passar Tudo há de passar Há de passar Há de passar Há de passar Sem estresse Relax Não bate o seu Rolex Pois a sarjeta Ou num duplex Seja como for Tudo há de passar Lice Tente Tente Seja como quer B Ye P 정도 Que